Agora sim vamos voltar ao vivo para acompanhar aí as imagens da procissão em homenagem a São José Operário. Boa noite, Patrícia de Paula. Sim, Mariana, muitas atividades aconteceram essa semana ao longo dos nove dias. Agora entre essas programações especiais pelo dia do trabalho e também do padroeiro que é o São José, teve uma programação bem especial hoje pela manhã, onde os fiéis que trouxeram aí a imagem do São José da igreja que fica na zona leste de Manaus, aqui para o santuário do São José que fica na Praça 14. Essa igreja que já tem 71 anos e os fiéis são assim apaixonados, viu Mariana, pela igreja. Agora hoje tem uma data muito especial, até porque o São José é aquele que representa o trabalhador. Ele na Bíblia, ele é reconhecido como um homem justo, trabalhador e que foi o escolhido para ser o pai de Jesus aqui na terra. Hoje tem muitos fiéis, cerca de 5 mil pessoas que assistiram a missa de 5 até 6 da noite e a partir das 6 horas todos estavam na frente da igreja da Praça 14, desse santuário, para participar dessa procissão. A procissão está aqui andando o quarteirão dessa igreja, vai retornar para uma missa campal. Tudo isso em homenagem ao dia do trabalhador e também em homenagem ao São José, que é o padroeiro do trabalhador. Volto aí com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia de Paula, ao vivo da Praça 14, nessa procissão linda em homenagem a São José. E olha só, mais de 6 quilos de drogas foram apreendidos em uma embarcação no porto da Manaus Moderna, centro aqui da capital. A abordagem foi feita junto aos passageiros que vieram em uma voadeira do município de Coari. Na operação, uma adolescente de 17 anos foi apreendida e uma mulher de 20 anos foi presa com tabletes de drogas dentro de malas. O entorpecente foi encontrado por um cão farejador da Receita Federal. O material seria entregue a um homem que as aguardava no porto. Ele não teve a identidade revelada. Cada uma das mulheres iria receber mil reais pelo transporte das drogas. Em Tabatinga, a polícia apreende drogas e outros materiais ilícitos na unidade prisional do município. E em Rio Preto da Eva, mecânico é assassinado pela sogra. Esses são os destaques do nosso Giro de Notícias. Em Rio Preto da Eva, o corpo do mecânico Célio Ricardo dos Santos Tavares, de 42 anos, foi encontrado nesta quarta-feira. Ele foi morto com tiros de espingarda pela sogra, uma senhora de 66 anos. Iracema Cardoso Coelho alega ter cometido o crime para proteger a filha, companheira da vítima, que, segundo ela, era agredida pelo homem. Ela diz que contou com a ajuda de outros parentes e enterrou o corpo do Giro no sítio da família, onde ocorreu o crime. Como não houve flagrante, Iracema responde em liberdade. Em Maués, uma mulher identificada como Francisca Josefa da Paz, de 33 anos, foi encontrada morta atrás de um ginásio esportivo abandonado no município. A vítima foi atingida na cabeça com uma barra de concreto, estava despida e com sinais de violência sexual. A polícia investiga o caso. Em Tabatinga, a polícia revistou as celas da unidade prisional do município e apreendeu celulares, baterias reserva, tesouras, alicates, cordas, além de bebidas alcoólicas e vários tipos de entorpecentes. Mais de 700 pacientes aguardam por uma cirurgia cardíaca aqui no Amazonas. E por conta da demanda, o hospital Francisca Mendes teve a estrutura reforçada com novos leitos e equipamentos cirúrgicos. No Amazonas, a maioria dos pacientes que aguarda por uma cirurgia cardíaca vem de municípios do interior e até mesmo de outros estados para realizar os procedimentos aqui na capital. Quem depende desse tratamento sabe que não é fácil. Por conta da alta demanda no hospital Francisca Mendes, a estrutura para atendimento a esses pacientes foi reforçada. A sala cirúrgica recebeu novos equipamentos e oito novos leitos de UTIs pós-cirúrgicos. A meta é diminuir a fila de espera. O Francisca Mendes antes estava realizando 28 procedimentos cirúrgicos por mês, nós vamos realizar a partir de agora 56. E a nossa tendência é que esse número aumente, para que a gente possa diminuir a fila ao máximo. No Amazonas, 721 pessoas aguardam na fila por cirurgias cardíacas, sendo 253 crianças e 468 adultos. Segundo o governo do estado, esse número cresceu porque o hospital perdeu os leitos e teve as salas desativadas. O nosso objetivo é fazer com que até o final do ano nós realizemos 400 procedimentos cirúrgicos, levando em consideração que nós temos uma demanda muito grande, não só das pessoas que moram no estado do Amazonas, mas de pacientes que também vêm de outros estados, como Acre, Rondônia, Roraima e agora também a questão dos imigrantes. No próximo bloco, nossos repórteres vão até fé e mostram para a gente as Olimpíadas da Floresta. Nesse momento, você vê imagens ao vivo da procissão em homenagem a São José Operário, aqui em Manaus. Agora são 18 horas e 35 minutos. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho